Pra falar de paz, é o nosso amigo, sou a Vinsky. Pra falar de amor, é o nosso irmão, sou a Vinsky. Junto com o povo, é o nosso irmão, sou a Vinsky. Jovem ou idoso, sempre com o amigo, sou a Vinsky. Junto com o povo, é o nosso irmão, sou a Vinsky. Jovem ou idoso, sempre com o povo, é o nosso irmão, sou a Vinsky. Jovem ou idoso, sempre com o povo, é o nosso irmão. Jovem ou idoso, sempre com o povo. Jovem ou idoso, sempre com o povo, é o nosso irmão. Jovem ou idoso, sempre com o povo, é o nosso irmão. Eu vou mostrar pra vocês. Jovem ou idoso, sempre com o povo, é o nosso irmão. Jovem ou idoso, sempre com o povo, é o nosso irmão. Jovem ou idoso, sempre com o povo, é o nosso irmão. Jovem ou idoso, 14 horas e 42 minutos. Jovem ou idoso, sempre com o povo, é o nosso irmão. Jovem ou idoso, sempre com o povo, é o nosso irmão. Jovem ou idoso, sempre com o povo, é o nosso irmão. Jovem ou idoso, sempre com o povo, é o nosso irmão. Hoje com nossa oração do fumante A você que está aí no seu cigarro Cada vez que fuma uma carteira de cigarro Você tira uma hora de vida Você tira aí o precioso Cada cigarro que você fuma Você tira 3 minutos da tua vida São 20 cigarros que você fuma por dia Então você está tirando uma hora Da tua preciosa vida no tabaco 4.700 componentes químicos Que provocam câncer E fizema pulmonar Vai comprometer o teu rim A tua bexiga, teu pulmão Teu estômago O teu coração Então está aqui a oração do fumante Vamos orar com muita confiança? Ó Deus criador de todas as coisas Vós destes ao homem inteligência Que o torna capaz de conhecer A natureza da flora E as qualidades da vegetação Destes também o homem A vontade livre Destes né Destes também ao homem A vontade livre para aceitar o que é bom E rejeitar o que lhe faz mal Eu sei que o fumo prejudica a minha saúde Que fecha os meus pulmões Que ataca o meu coração Que desequilibra o meu sistema nervoso Mas a minha vontade é tão fraca Eu quero deixar o fumo E não posso Jesus Eu me lembro de vossas palavras Sem mim Nada podeis fazer Talvez eu esteja confiando só em mim Em vez de confiar em vós São Paulo dizia Tudo posso naquele que me conforta Então Eu também Com a vossa ajuda Posso deixar de fumar Do infarto do coração Livrai-me Senhor Do câncer do pulmão Livrai-me Senhor Do vício do fumo Livrai-me Senhor De todo pecado Livrai-me Senhor Amém 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 Aqui na mesa master Nos botões mágicos aqui Viu Rosanja Também está chegando agora Salve salve É Está aqui na mesa master Nosso Nosso na sonoplastia Nos botões mágicos aqui É o Wellington O nosso poeta de pinhais O nosso desenhista gente Que vai ficar famoso no Brasil Já está fazendo aqui ó Já está aqui na mesa Desenhando aqui ó Já está Quer ver Deixa eu mostrar aqui ó Já está desenhando aqui Vou mostrar para vocês aqui ó Ó Vou mostrar Olha aqui enquanto ele está ali na mesa Olha ele está ali na sonoplastia Olha a mão desse menino aqui ó É Esse é o Wellington aqui de pinhais Que está brilhantando o nosso programa Até as 5 horas da tarde Viu meu irmão É Ele aí ó Viu Guarda este nome Wellington Vai ficar muito famoso aí Viu meu irmão É Pode guardar aí Tá bom Parabéns Wellington Parabéns Te dá prazer Será tua dor amanhã Meu irmão Não abuse É a droga armadilha Marratoeira Meu irmão Pegou meu irmão Assinou a sentença de prisão perpétua É Quero agradecer aqui os nossos Os nossos apoiadores culturais A farmácia São Domingos Da rede Maxi Farma Do Bacaxiri A mais antiga do Bacaxiri Que também gente É especialista em diabetes E tem agora estacionamento próprio Fica bem em frente ao avião do Sindacta E tem um detalhe meu irmão Se você não pode chegar na farmácia A farmácia vai até você Diz qual o seu remédio chegou É 3026-2222 Um abraço a Rosane Neumann É a Rosane Neumann Que aí da Secretaria Especial De Política Pública Sobre Drogas De Campina Grande do Sul É aí o Jardim Paulista Amanhã vamos estar aí palestrando Né Rosane Aí avisa aí também Avisa aí o Serginho Né Amanhã estaremos aí palestrando No Jardim Paulista Em Campina Grande do Sul Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela audiência Rosane Um abraço a Yara Obrigado meu amigo Que obrigado não Yara Você faz parte do programa Você manda aqui também Viu Yara Um abraço aí Foz do Iguaçu Estava falando aqui da farmácia São Domingos Da Rede Maxi Farma Especialista em também diabetes Meu irmão Discou Teu remédio chegou 3026-2222 3026-2222 A farmácia mais antiga Do bairro do Bacaxiri É a São Domingos Da Rede Maxi Farma Do meu amigo Ricardo E aí também Aí também no Bacaxiri Tem a Tintas Virgínia do Bacaxiri São 28 lojas Para melhor atender você A nossa Fica aí no Bacaxiri Em frente ao avião do Sidacta Com o estacionamento próprio As tintas mais lindas do Brasil Tintas nacionais e internacionais Tintas Virgínia do Bacaxiri 3356-3344 Meu amigão Rodrigo Gerentão aí da Tintas Virgínia do Bacaxiri É, foi por muito tempo o Lopes, né? Hoje o Lopes agora está com a Letrocor Ali no Beraba, né Lopes? Já vou falar do Lopes também, viu? Tintas Virgínia Então anota o telefone Para melhor pegar o melhor preço Melhor entrega e rapidez, meu irmão Negociação na hora, no balcão Olho no olho 3356-3344 Tintas Virgínia do Bacaxiri 28 lojas para melhor atender você Fale com o Rodrigo Fale com toda a equipe bonita Aí da Tintas Virgínia Em frente ao avião do Sidacta Na Avenida Prefeito Erasto Gertner E também no Bacaxiri Sabe o que tem ali, né, Belinho? Sabe o que tem ali, Luiz Alberto Ferreira Garcia? Opa! Luiz Alberto Ferreira Garcia Chegando de Londrina Também se utilizado conosco Obrigado pelo carinho, pela audiência Deputado Anibeli Muito obrigado, Anibelinho Aí da Assembleia Ex-Latina Do Estado do Paraná Também já está sintonizado conosco Muito obrigado pelo carinho, meu irmão É, Deus te abençoe Saúde e paz Color Gas Está tudo azul na Color Gas Que agora é Ultra Gas E tem bebidas em geral Água mineral em geral Carvão para o teu churrascão Refrigerante Marcas e todas as marcas Tem na Color Gas Ultra Gas 24 horas do ar Não para nem para dormir Discou Seu gás Chegou Sua água mineral Chegou 3257 5663 3257 5663 Fica aí no bairro do Bacaxiri A Color Gas Ultra Gas Aí é, meu irmão Aí com a Avenida Nicarágua Brasilino Zanon Está aí na esquina Bonita loja da Color Gas Tudo azul Com a Ultra Gas E com sorteio, meu irmão Vai correr agora em novembro O carro zero quilômetro Então procure rápido Procure rápido Pegar o seu canizinho O seu número da sorte, meu irmão Na Color Gas Ultra Gas Do Bacaxiri 3257 5663 Um abraço O nosso Dr. Jacir Leal O nosso obstetro O nosso ginecologista O nosso palestrante É um palestrante De primeira grandeza, gente Vocês precisam Ouvir As palestras Do Dr. Jacir Leal Gente, é show de bola, meu É a nota mil Com o Dr. Jacir Que é sensacional As palestras do Dr. Jacir Faz o contato aí, meu irmão Entra no Facebook aí José Jacir com Y José Jacir Leal Júnior Tá bom? Um abraço Obrigado pelo carinho Obrigado aí pela audiência Deus te abençoe Saúde e paz Sucesso, meu irmão E eu também aqui Quero falar pra você Tá chegando o feriador No dia 15, não tá? E você tá com o carro Com o pneu careca Tá com Tá com disco de freio gasto Pastilha de freio gasta Tá com o amortecedor cansado Hein? Passe agora então Na só amortecedores Fale com a Bel, fale com a Márcia Fica aí no Santa Cândida Pega naquele trevinho ali Pega a esquerda Que vai pro Olaria A tua direita tá lá Só amortecedores Sábado aberto Até as 13 horas Mas antes do feriado Ligue lá pra colocar na agenda Pra fazer o serviço do teu carrão 3256-1953 3256-1953 Fale com a Bel, fale com a Márcia 3256-1953 Um abraço ao pessoal da Farmácia São Domingos Aí da Rede Maxi Farma Tintas Virgínia Do Bacaxiri Color Gas Ultra Gas Só amortecedores Do Santa Cândida Um abraço Ao nosso Lopes Da Eletrocor Tintas e Ferragens É, é O Lopes Fica aí no Uberaba Na rua Unice Betini Bartosec 1206 Fica no Uberaba Meu irmão Anota o telefone Pra pegar o preço Aí o melhor preço Na região Na Eletrocor Tintas e Ferragens 3575-2500 3575-2500 Alô Lopes Aquele abraço É, seja muito bem-vindo A todos vocês no programa Um abraço ao Luiz do Gás do Solar Luiz do Gás do Solar Também é ultra gás É cor gás Aí do solar O simpaticíssimo Luiz do Gás do Solar Diz, como meu irmão O gás chega rapidinho Na tua casa Meu irmão Ele te dá uma aula De segurança Na questão de botijão de gás Viu meu irmão Fale com o Luiz do Gás No 991528145 991528145 Viva cada dia Como se fosse o último Porque um dia Você Acerta Um abraço ao pessoal do Sindicom Paraná A Sindicom está informando para nós aqui Meu irmão Você que é economista Aluno do curso de Ciências Econômicas Interessado num plano de saúde A você que está aposentado E economista Fale com o Sindicom Paraná O Sindicato dos Economistas Do Estado do Paraná Que tem o melhor convênio com a Unimed O melhor preço para nossos associados Do Sindicom Paraná Venha conhecer Anote o telefone 30146031 30146031 Horário das 13h às 17h Fale lá Fale com a Fale com quem mesmo? Lá com a Lisiane É isso? Fale com a Lisiane Das 13h às 17h No Sindicom Paraná O convênio Unimed O melhor preço para nossos associados Sindicato forte Classe forte Um abraço ao meu amigo O nosso vice-presidente Do Sindicato dos Economistas Do Estado do Paraná O Vitor Schaeffler É ele aí que está aí Falando para nós Para falar um pouco da Stockbox A Stockbox, meu irmão É aquela papelada Aquele monte de documento Que você tem na tua empresa Que você tem na tua casa E você não sabe Você não quer se desfazer Você quer guardar em algum lugar seguro E que não mofe Que não mole E que não estrague Mas que seja seguro A Stockbox Oferece isso para você, meu irmão Link agora 4063-9876 4063-9876 Stockbox Curitiba Arquivo Guarde tudo Com segurança Vamos de música, Wellington Para descansar um pouco Minha garganta E logo após a música Meus irmãos Minhas irmãs Vamos Aqui com muita fé E confiança Rezarmos O texto Da misericórdia E logo em seguida O nosso oitavo passo Professar a fé No terceiro ciclo Da pastoral Da sobriedade E depois do nosso passo A novela de cura e libertação Com o padre João Seconello A novela da piedade Redentora De Cristo Vamos Jesus Passear Na minha vida Quero voltar Aos lugares Em que fiquei só Quero voltar Pra contigo Vendo que estavas comigo Quero sentir Seu amor A me embargar Cura, Senhor Onde dói Cura, Senhor Vem aqui Cura, Senhor Onde eu Não posso ir Cura, Senhor Cura, Senhor Vem aqui Cura, Senhor Onde eu Não posso ir Quando a lembrança Me faz Adormecer Sabes que a espada Da dor Entra em você Tu me carregas Tu me carregas Nos braços Leva-me Com Teus braços Sinto-me Dada Junto de Ti Cura, Senhor Cura, Senhor Vem aqui Cura, Senhor Cura, Senhor Onde eu Não posso ir Tantas lembranças Eu quero Esquecer Deixando um vazio Em minha alma Em meu viver Toma, Senhor Meu espaço Te entrego Todo cansaço Quero acordar Com Tua paz A me aquecer Toma, Senhor Cura, Senhor Vem aqui Cura, Senhor Onde eu Não posso ir Cura, Senhor Vem aqui Cura, Senhor Vem aqui Cura, Senhor Cura, Senhor Amém. 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 Dependência química, são as comunidades terapêuticas, tem as casas do passo 2, as casas do segundo passo, tem a comunidade terapêutica feminina, a comunidade terapêutica masculina, estão precisando para a comunidade terapêutica masculina, aparelho de barba e desodorante rolom. Então, quem puder oferecer, quem puder fazer uma doação, será muito bem recebido, viu meu irmão? Anota o telefone, é o 3349-1681, 3349-1681, fale com a Célia, fale com o Frei Clayton, 3349-1681. E aí também, se precisar do internamento, aí para o seu familiar, é o mesmo telefone, 3349-1681. Se você tem doação de roupas, aí quer doar roupa, calça, camisa, cueca, meia, blusa, aí também artigo de cama, lençol, sobre lençol, fronha, travesseiro, cobertor, material de higiene pessoal e material de limpeza e também comida, você pode fazer a doação também ligando para esse número que a Kombi vai buscar aí na sua casa, na sua empresa, 3349-1681, 3349-1681. E se você quer ser um contribuinte na área financeira, você quer ser um contribuinte aí, todo mês quer fazer uma doação em dinheiro, então tem aqui no Banco Itaú, agência 3822, agência 3822, conta corrente 13470, dígito 0, vai aparecer lá, essa tua contribuição vai aparecer, Associação Casas do Servo Sofredor, Banco Itaú, agência 3822, conta corrente 13470, dígito 0, tá bom pessoal? E aí muito obrigado aí para a doação, que Deus abençoe, que dê em dobro, que nunca falte em nome de Jesus, amém? Um abraço aí ao Ari Nelson, sintonizado conosco, ele que ainda é do Bacaxiri, da VAM, da Vigilância Autônoma Noturna, é você que tem comércio aí, que quer ter um comércio com segurança, quer fechar no horário certo e sem aí estar com essa neura da insegurança, fale com a VAM, a VAM vai até a sua empresa e vai te dar aí também uma segurança para você abrir tua empresa, fechar tua loja, abrir tua loja e também a você morador, que tem interesse, fale com a VAM, a VAM, vê a ele, Vigilância Autônoma Noturna, Ari Nelson, passa o telefone da VAM para que eu possa colocar aqui no ar aqui, porque eu não posso desligar meu celular, senão eu desligo a live, tá bom? Ari Nelson, passa o telefone da VAM para que eu possa anunciar para os nossos moradores aí do Bacaxiri, aí principalmente do Conjunto Solar, aí do Tingui, da Vila Vera Lúcia e aí também da Vila São João, tá bom? Ali Nelson, a VAM, Vigilância Autônoma Noturna, 24 horas aí no Bacaxiri, um abraço ao meu querido amigo José Carlos Chicarelli, doutor Chicarelli, nosso dentista, foi vereador de Curitiba, é, nosso Chicarelli, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, meu irmão, Deus te abençoe, saúde e paz, tá bom? Saúde e paz. Vamos para a nossa oração, o nosso terço da misericórdia e depois vamos fazer a consagração a Nossa Senhora do Apocalipse e a nossa consagração a São Miguel Arcanjo. Fala ao mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Nosso Senhor Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, concedeu-nos, através de Santa Faustina, a graça desta vinda oração do Terço da Misericórdia, disse Jesus. As almas que rezarem este Terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular, na hora da morte. A Santa Faustina, disse Jesus, minha filha, exorta as almas a rezarem este Terço que te dê. Pela recitação deste Terço, agrada-me dar tudo o que lhe peçam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, amadeceu sobre o cônsul Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na comissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Sente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Sente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Sente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Sente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Sente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Sente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Sente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, Tenho de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenho de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenho de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue A alma e a divindade do vosso diretíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Tenho de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenho de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenho de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenho de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão pela sua dolorosa paixão, 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 eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a dignidade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, 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 tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diretíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós. 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 química, agora é o momento de pedir, ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diretíssimo São Miguel Arcanjo, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção, é pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração, recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória, defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte, vinde ó príncipe gloriosíssimo assistir-me na última sua luta e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. O Santuário São Miguel Arcanjo fica na BR 369, quilômetro 58, Monte São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, Paraná. Vamos de música a São Miguel Arcanjo. Hoje, oitavo passo, professar a fé. Hoje, oitavo passo, professar a fé, terceiro ciclo. Alô, agentes da Pastoral da Sobriedade e Família. Oitavo passo, hoje, professar a fé. Amém. 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 São Miguel, livrai-nos do mal, rodeando o paraíso, um poderoso protetor, dos anjos nosso guia e desistor. São Miguel, livrai-nos do mal, São Miguel, arcanjo, defende-nos do combate, São Miguel, arcanjo, defende-nos do combate, São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel, arcanjo, defende-nos do combate, São Miguel, arcanjo, defende-nos do combate, São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate São Miguel Arcanjo Livrai-nos do mal Amém Um abraço aí meu querido amigo É, tá aqui sintonizado conosco Aqui também chegando junto Calil Caram, nosso amigo economista Aí o Copeliano, grande Calil Obrigado pelo carinho e pela audiência Calil Um abraço a Vela Lúcia dos Santos Também chegando com a gente A Jô Celendo Minone A Jô também sintonizada conosco Aí Jardim Centauro Uberamba Toda a família bonita ligada no programa Sobriedade na rede Aí a Dona Verginha Aí o Fabiano Aí a Elaine Aí o Rafael Toda a vizinhança aí na casa Aí na casa da Dona Verginha Aí com a Jô Aí todo mundo aí sintonizado Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Deus os abençoe Saúde e paz Meu irmão Olha aqui meu irmão Tem um livro aqui Que eu sempre trago aqui Para o nosso programa Que é Conectados com Deus Todo dia É dia de conversar com ele E ontem encontrei um amigo meu Que falou assim Sovinsky Você não está mais lendo Conectados com Deus Eu acho que semana passada Né Wellington Eu acho que eu esqueci Viu Acho que eu esqueci Porque foi meio oculto o programa Não, eu acho que eu li Acho que foi lido Então hoje eu vou ler aqui Hoje é dia 11 de novembro De 2019 Estamos aí pertinho do Natal Né O ano passou rapidinho Rapidinho Não deu nem para perceber Que rapidez que passou 11 de novembro Está aí o nosso clima Hoje muito bom Está aí 23 graus A temperatura Aí também está Prontando uma chuvinha Está garoando Mas está um clima Bem agradável E aqui Conectados com Deus Porque todo dia É dia de conversar com ele 11 de novembro Olha aqui pessoal Se dois de vocês Concordarem na terra Em qualquer assunto Sobre o qual pedirem Isso lhes será feito Por meu Pai Que está nos céus Mateus capítulo 18 19 Orando para vencer Certa vez Moisés e os israelitas Enfrentaram os amaliquitas E a estratégia militar Que Moisés usou Foi bem estranha Ele mandou Josué Conduzir a batalha Em um vale Mas Moisés subiu A montanha Para orar Mesmo assim Não foi sozinho Ele teve a companhia De dois soldados Arão e Rur Enquanto Josué Liderava o embate físico Moisés se dedicou Ao embate espiritual Arão e Rur Ficaram cada um Em um lado Do comandante Para segurar Seus braços Erguidos Na batalha Da oração Os israelitas Venceram Porque Moisés Orou Moisés Venceu Porque tinham Uma comunidade Para orar Ao seu lado Pergunto Pergunto Para você Que batalhas Você está encarando Hoje A batalha Da depressão Da preocupação Uma briga Com o irmão Ou irmã Uma briga Com o pai Uma briga Com a mãe Nesse dia Em que honramos Aqueles que lutaram Pelo nosso país E por nossa liberdade Evite Ir sozinho Para a guerra Conte Sobre sua guerra Para sua família cristã E para seus amigos Para que eles possam Assim Segurar Seus braços Erguidos E orar Por você E com você E converse Com Deus Quando ele luta Ao seu lado O sucesso Da vitória É garantido Mais uma coisa Quer seja Batalha física Emocional Ou espiritual Qual é A primeira Reação Que você tem Quando enfrenta Um desafio Vai com tudo Para cima Corre E se esconde Moisés É que fez O certo Para ganhar Na guerra E em qualquer Outra coisa O primeiro Passo a dar É juntar Forças E orar Palavra Do Senhor Amém Está aí Né gente Mais um recadinho Para nós Para aprender Um pouco Dessa nossa vida Se dois De vocês Concordarem Na terra Em qualquer Assunto Sobre o qual Pedirem Isso Lhes será Feito Por meu Pai Que está Nos céus Mateus Capítulo 18 Versículo 19 Conectados Com Deus Porque todo Dia É dia De conversar Com ele Amém Está aí Né pessoal Hoje Oitavo passo Professor A fé Sejam todos Muito bem-vindos Ao grupo De auto-muto-ajuda Da pastoral Da sobriedade A você Que está chegando Hoje pela primeira vez A você Que já está nos seguindo Faz tempo Que está chegando Aí também Há poucos dias Sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindas E você coloca Aí o seu nome Aí na live No facebook Muito obrigado Para o carinho De todos vocês Deus os abençoe Saúde e paz Hoje vamos vivenciar O oitavo passo Da nossa caminhada O professar a fé Dentro do terceiro ciclo Professar a fé E um só Deus Pai Filho E Espírito Santo Para que unidos a ele Possamos nos libertar De nossas dependências E começarmos a viver Um programa de vida nova Amém Sobriedade passa Só por hoje Graças a Deus Invoquemos a Santíssima Trindade Porque estamos aqui reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E quero rezar junto com vocês O programa de vida nova Propostos pela Pastoral Da Sobriedade Senhor Admito minha dependência dos vícios e pecados E que sozinho não posso vencê-los Liberta-me Senhor Confio em ti Ouve o meu clamor Cura-me Senhor Entrego minha vida Minhas dependências em tuas mãos Espero em ti Aceita-me Senhor Arrependido de tudo que fiz Quero voltar para tua graça Para a casa do Pai Acolhe-me Senhor Confesso meus pecados E publicamente peço teu perdão E o perdão dos meus irmãos Absolve-me Senhor Renasço no teu espírito Para a sobriedade O homem velho passou Eis que sou uma criatura nova Batiza-me Senhor Reparo financeiro e moralmente A todos que na minha dependência Eu prejudiquei Ajuda-me A resgatar a minha dignidade E a confiança dos meus Restaura-me Senhor Professo que creio na Santíssima Trindade E peço Ajuda da igreja Com a intercessão de todos os santos Instrui-me na tua palavra Senhor Orando e vigiando Para não cair em tentação Seremos perseverantes Nos teus ensinamentos Dá-me a tua paz Senhor Servindo a exemplo de Maria Nossa mãe e mãe de todos Queremos gratuitamente Fazer-nos excluídos Os nossos preferidos Através da pastoral da sobriedade Senhor Celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos Teremos força e graça Para perseverarmos nesta caminhada Alimenta-nos do corpo e sangue de Jesus Senhor Festejando os doze passos para a sobriedade cristã Irmanados com todos Na mesma esperança Por uma vida sem drogas Queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor Pelo nosso testemunho Amém Piedade Redentora de Cristo Dá-nos a sobriedade Piedade Redentora de Cristo Dá-nos a sobriedade Piedade Redentora de Cristo Dá-nos a sobriedade Hoje estamos aqui nos microfones Da FM Nova Pinhais Ao vivo Direto aqui nos estúdios Da FM Nova Pinhais Jardim Amélia Aqui em Pinhais Paraná Participando do oitavo passo Professar a fé Ao vivo Fazemos aqui pelos microfones O grupo de auto-muto-ajuda Da pastoral da sobriedade Hoje no oitavo passo Professar a fé Dentro do terceiro ciclo Porque hoje estamos vivenciando O oitavo passo De um programa de vida nova Que a pastoral da sobriedade Apresenta para todos nós Professar a fé Rezemos três vezes Senhor Professo que creio na Santíssima Trindade E peço a ajuda da igreja Com a intercessão de todos os santos Instrui-me na tua palavra Senhor Professo que creio na Santíssima Trindade E peço a ajuda da igreja Com a intercessão de todos os santos Instrui-me na tua palavra Senhor Professo que creio na Santíssima Trindade E peço a ajuda da igreja Com a intercessão de todos os santos Instrui-me na tua palavra Estamos aqui reunidos Nos estúdios da FM Nova Pinhais Para vivenciar aqui o passo Professar a fé Desse programa de vida nova Que é composto de doze passos E que está baseado na palavra de Deus E na pedagogia De Jesus Cristo Libertador A reflexão e a vivência Desses doze passos É que nos leva a um processo De conversão Isto é A uma nova maneira de viver Que vai nos libertar Das nossas dependências Você sabe que a sua conversão E a sua libertação Não serão imediatas O processo é longo É árduo E dependerá Da sua fé Oração Confiança E perseverança Estamos vivenciando Toda segunda-feira Aqui nos microfones Da FM Nova Pinhais Na 98.3 Aí pelo site www.fmnovapinhais.com Pela live Pelo Facebook José Augusto Suavinski Quem vos apresenta O programa Sobredade na Rede Toda segunda-feira Cada um dos doze passos Do programa de vida nova Propostos pela Pastoral da Sobredade No primeiro passo Foi o admitir Onde iniciamos a caminhada Admitindo as nossas dependências Vivenciamos o segundo passo Confiar O terceiro passo Entregar O quarto passo Arrepender-se O quinto passo Confessar O sexto passo Renascer E no encontro da semana passada Vivenciamos aqui O sétimo passo Reparar E hoje Estamos reunidos Para vivenciar O oitavo passo Professar a fé Deste programa de vida nova Que nos liberta E que nos mostra Uma nova maneira De viver E de pensar E de agir Fiquemos em pé Para aclamar E ouvir O que Deus Quer nos falar hoje Nesse passo Professar a fé Abra lá Na carta De Timóteo A carta de Timóteo Capítulo 3 Versículo 10 Ao 17 Bíblia aberta na mão É cura É salvação É intercessão É libertação E benção Dá-lhe a palavra certa Na hora certa E do jeito certo Porque são 15 horas E 42 minutos Não perca a hora Não perca o busão Sai da cama Show Depressão Dá-lhe a palavra certa Na hora certa E do jeito certo E pra pessoa certa Dá-lhe a palavra certa Na hora certa E do jeito certo E pra pessoa certa Não perca a hora certa A palavra certa E do jeito certo E da hora certa E do jeito certo Dá-lhe a palavra certa E do jeito certo E pra pessoa certa Dá-lhe a palavra certa Na hora certa E do jeito certo E pra pessoa certa O Senhor está O Senhor está conosco E Ele está no meio de nós Segunda Segunda carta a Timóteo Capítulo 3 Versículo 10 ao 17 Glória a vós Senhor Você Porém me seguiu de perto No ensino E no comportamento Nos projetos Na fé Na paciência No amor E na perseverança Nas perseguições E sofrimentos Que tive Antioquia Em Icônio E Listra Que perseguições Sofri Mas de todas elas O Senhor me livrou Ademais Todos os que querem Viver com piedade Em Jesus Cristo Serão perseguidos Quanto aos maus E impostores Eles progredirão No mal Enganando E sendo enganados Quanto a você Permaneça firme Naquilo Que aprendeu E aceitou Como certo Você sabe De quem O aprendeu Desde a infância Você conhece As sagradas Escrituras Elas tem o poder De lhe comunicar A sabedoria Que conduz A salvação Pela fé Em Jesus Cristo Toda escritura É inspirada Por Deus E é útil Para ensinar Para refutar Para corrigir Para educar Na justiça Afim de que o homem De Deus Seja perfeito Seja perfeito Preparado Para toda A boa obra Palavra do Senhor Graças a Deus Está aí Está aí a proclamação A proclamação do evangelho Na segunda carta Timóteo Capítulo 3 Versículo 10 Ao 17 E nessa breve reflexão E nessa breve reflexão Desta bonita palavra Aqui a segunda carta Aqui a segunda carta E comprometendo E comprometendo-se Com os seus projetos De fé Na paciência No amor E na perseverança Continua firme Enfrenta Em sofrimentos E resiste As tentações Não há libertação Da dependência Química Sem passar Pelo sofrimento E pela cruz A cruz É necessária Para chegarmos A cruz É necessária Para chegarmos A salvação E o Senhor Quem te livra E ele sabe Que sempre haverá Tribulações Não se impressione Com aqueles Que progride na vida Praticando mal Os traficantes Os ladrões Os assaltantes Os assassinos Os corruptos Porque são impostores E enganadores Você Porém Deve permanecer Firme Neste programa De vida nova Permanecer Naquilo Que na igreja Está aprendendo Como certo Percorra As sagradas Escrituras A palavra De Deus Nos ensina E comunica Toda a sabedoria Que conduz A salvação Quando professamos A fé Em Jesus Cristo Com sobriedade A sagrada escritura Este projeto De vida nova É inspirado Por Deus É Deus Quem Pela sua palavra Nos ensina A viver Em sobriedade E Ele Quem nos corrige É Ele Quem nos corrige É Ele Quem nos educa Na justiça Afim de que Em Deus Sejamos Perfeitos E preparados Para praticar As boas obras Do Senhor Amém Sobriedade E paz Só por hoje Graças a Deus E só por hoje Graças a Deus Sobriedade E paz Chegamos a nossa Oração espontânea Porque hoje Estamos sendo convidados A vivenciar O professar A fé Vamos apresentar Ao Pai Mediante Seu Filho Cristo As nossas Preces Você pode escrever Aí pela live Pelo Facebook Que eu leio Aqui Após cada prece Vamos responder Senhor Senhor Escutai a nossa Prece E dai-nos A sobriedade Um abraço Meu querido amigo Luiz De Boni Aí de Mojiguassu São Paulo Mojiguassu Luiz De Boni Da paróquia Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Que tem reunião Hoje à noite Tem reunião Hoje à noite Aí Em Mojiguassu Aí ó Em Mojiguassu Hoje tem A pastoral Da sobriedade Aí Hoje tem Aqui em Colombo Na paróquia Nossa Senhora Santa Teresinha De Lisier Aqui na paróquia Santa Teresinha De Lisier Tem também Santa Teresinha De Lisier Tem também Hoje Segunda-feira 19h30 O grupo De Automuto Ajuda Com os seus Familiares Que sofrem Com a dependência Química E o seu Dependente Químico Também É Participar Do grupo De Automuto Ajuda Aí em Colombo Tá bom Pessoal Vamos se preparando Aí na tua Oração espontânea E depois Vamos dizer Senhor Escutai a nossa Prece E dai-nos A sobriedade Vamos de música Wellington Que as intenções Estão livres Ajuda 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 Amém. 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 Jovem. Coragem. Basta decidir provar tanto amor de ser feliz. Que testada foi no mundo a ilusão Numa maçal de erro já se encontrou Mas sinceramente você é capaz de enfrentar a vida sem se provar Amém. Entre outros vão e perceber. Estão na escuridão mas Deus me ir Wydecher medo que carregue a cruz no caminho que alguna É preciso coragem, jovem coragem. Olha a Bíblia Mimpa. Um abraço aqui também, ó. Giacomo Gerson, Paganini, também sintonizado conosco. Amanda Busetti, Geraldo Hoff, Calil Caram, meu grande amigo. É, meus amigos aqui chegando. Jaqueline Suellen e a Mirlei Oliveira. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Deus os abençoe, saúde e paz. Qual é a oração espontânea de vocês? Vamos guardar aí no silêncio do coração de vocês? Ó meu bom Jesus, eu te louvo o que penso. Fortalecer as comunidades terapêuticas. Fortalecer a quem está lá internando, está lá se recuperando. Ó meu bom Jesus, fortalecer os nossos mandatários da nação para que tenham a competência de proteger o cidadão, de proteger a cidadã, de trabalhar contra a corrupção, contra a violência. Que tenhamos um Estado, um país mais democrático, conciliador. Que saibamos ouvir o nosso irmão, respeitar o nosso irmão, a nossa irmã. Ó meu bom Jesus, amado, eu te louvo, te peço. Libertar este irmão, esta irmã, esta mãe que neste momento agora está clamando e pedindo, meu Deus amado. Está chorando. Que está impotente, não sabendo aonde mandar o seu filho, porque o seu filho não quer ajuda. O seu filho não quer se tratar. O seu filho é novo, tem 25 anos. O outro tem 23 anos, mãe. Todos os dias, pais, mães, ligo pra mim, Senhor amado Jesus. Eu te louvo, te peço. Dá-lhe forças a cada pai, a cada mãe. Dá-lhe forças a mim também, que eu, como um pai condependente químico, fortalecer meu filho na sua sobriedade só por hoje, graças a Deus. Mas fortalecer essa mãe que está aqui no WhatsApp, no nosso grupo, das comunidades terapêuticas. Ó meu bom Jesus, eu te louvo e agradeço a todos. A todos os irmãos e irmãs que nos ajudam. Ali dentro do nosso grupo do WhatsApp, de comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, voluntários, agentes da pastoral, agentes da saúde. Um voluntário, uma voluntária, que está ali pra acolher, pra atender, pra ajudar. Ó meu bem, meu bom Senhor amado Jesus, eu te louvo e te peço. Amparai essa mãe. Que ela consiga ter essa solução em ti, Senhor amado. Que ela consiga conversar, conciliar o seu filho. Aceitar ajuda. Aceitar ajudamento. Ó meu bom Jesus, eu te louvo e te peço. Por todas as comunidades terapêuticas que nesse momento passam, aí com muita gente, não tem mais vaga, Senhor amado. Eu te louvo e te peço que diminua, Senhor amado. A esse número de jovens que estão entrando nas drogas. A esse número de jovens que estão sendo, infelizmente, mortos nas drogas, Senhor amado Jesus. Mas que o Senhor, antes da morte, promova a vida deste irmão, desta irmã, deste filho, Senhor amado. Nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Ó meu bom Jesus, eu te louvo e te peço. Fortalecei a casa pai, a casa mãe que sofre nesse momento. Mas que tenha força. Que se fortaleça na fé e na oração. Nós vos pedimos, Senhor amado Jesus. Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Temos a certeza que Deus ouve o nosso clamor. E na sua misericórdia infinita, ele acolhe e atende as nossas orações. Estamos chegando agora ao nosso momento de partilha. Aí na sua paróquia, na sua igreja, aí você vai pra uma sala. O pai vai numa sala, a mãe vai no outro, o filho vai na outra, a filha vai na outra sala. No máximo com 10 pessoas. E lá tem um coordenador pra coordenar essa reunião. E lá você terá 4 minutos pra falar. Pra dizer o seu nome e por que você está lá. Ô meu amigo Gilmar Lourenço. Ô que honra tê-lo aqui também, Gilmar. Hoje tá aqui sendo o dia de economista aqui hoje, viu? Tá o Celso, o Calil, Gilmar. O Vitor Schaeffler. Tá todo o pessoal chegando aqui, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Gilmar. Deus te abençoe. Saúde e paz a você e toda a sua família. E na pergunta de partilha, como eu vinha dizendo aqui, gente. Lá você vai ter 4 minutos pra dizer o seu nome e por que você está lá. E quando você terminou de falar os 4 minutos, o coordenador vai olhar pra você. E vai fazer a seguinte pergunta de partilha. Vou ler agora pra você. Como é para você pedir ajuda da igreja? Como é para você pedir ajuda da igreja? Como é para você pedir ajuda da igreja? Responda pra mim. Não. Responda pro silêncio do teu coração. Tem alguém na tua casa que tá com você agora aí? Tem, Gilmar? Tem, Milen? Então pergunta pra ela. Pergunta pra ele. Como é para você pedir ajuda da igreja? A igreja somos nós, né? Nós fazemos o quê? O corpo da igreja. A igreja tem aquele espaço físico, aquele prédio, né? Onde nós nos reunimos para louvar ao Senhor. Ali nós temos a Santa Missa, a leitura do Evangelho, a reflexão do Evangelho, a primeira leitura, a segunda leitura, os salmos, a nossa comunhão, o nosso perdão. É ali que o povo é a unidade na igreja. Se reúne para louvar ao Senhor. E como é para você pedir ajuda da igreja? É chegar lá na frente e pegar o microfone e falar, me ajudem! Ou participar de um grupo que a igreja, a tua igreja oferece, que é o grupo da Pastoral da Sobriedade, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, Alanon, Alatim. Você pode pedir ajuda da igreja, por meio das pastorais, a Pastoral da Saúde, a Pastoral da Criança. Como é para você pedir ajuda da igreja? Eu fui pedir ajuda da igreja, encontrei a Pastoral da Sobriedade que a igreja me ofereceu. E que graças a Deus, ali eu fui salvo. A mim, o meu filho e a minha família. 21 anos de Pastoral da Sobriedade. Foi a igreja. Eu pedi para a igreja. A igreja nos deu a Pastoral da Sobriedade que está aí na sua paróquia. Que tem um grupo de auto-muto-ajuda sem pagar nada, sem cobrar nada. Aliás, nós cobramos, sim. É a sua presença, pai. É a sua presença, mãe. É a sua presença, dependente químico. É a sua presença, familiar com dependente químico. Isso nós cobramos. Para você participar de um grupo de auto-muto-ajuda, conhecer os 12 passos. A conhecer os 6 passos de conversão. Os 6 passos de restauração. E ser um novo homem, uma nova mulher, totalmente convertida e restaurada. Não é, Luiz do França? Nosso Cabeça Branca. Tem um programão de rádio aqui na segunda-feira, aqui no domingo. Aqui é show de bola no domingo, não é, meu irmão? Não é, Luiz? Agora está tendo show de prêmios da FM Nova Pinhais. É. Está tendo aí um show de prêmios, pessoal. Entra no site. www.fmnovapinhais.com E aqui nós, como igreja, participamos também do programa de rádio aqui na segunda-feira, voluntariamente. Um abraço ao meu Departamento Estadual de Política Pública sobre Drogas. Ao nosso querido diretor, Renato Bastos Figueroa, nosso delegado, advogado. Aí o Robson, advogado. A Ana, a estagiária de direito. Aí a Luana. Aí a Camila. A nossa mestre, mestre em dependência química, mestre em projetos, a Renata. A Camila, também que trabalha conosco na equipe. O Zé, que também é aí na equipe. A nossa tia da limpeza. E a todos que convivem conosco lá, montando a política pública sobre drogas para o nosso estado do Paraná. Mas com a ajuda da igreja. Da igreja católica, igreja evangélica, espírita. Para montar um projeto. A gente vai pedir ajuda para conhecer os projetos da igreja. E como é para você pedir ajuda da igreja? É através da oração, da penitência, da confissão. Do amor. E da partilha. Então deixo aqui para você no ar. Como é para você pedir ajuda da igreja? Amém? Desculpem. Tem uma tosse minha aqui agora. São 16 horas e 6 minutos. Não perca a hora. Não perca o busão. Não sai da cama. Xô! Xô! Depressão. Né? É? É ou não é? Chegamos agora ao nosso momento de depoimento. Sobre a idade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Você quer falar um pouquinho, meu irmão? Quer? Manda aí por escrito. Tem um depoimento aqui na live do Facebook. Ou manda pelo nosso chat. O chat da rádio FM Nova Pinhais. www.fmnovapinhais.com Manda a tua gravação. Aí no chat. www.fmnovapinhais.com E nós colocamos no ar. E queremos ouvir o teu testemunho de vida. A tua experiência de vida que pode servir para outras pessoas conquistarem a sobriedade. Sinta-se a vontade para dar este passo. Lembre-se que aquilo que você traz no teu coração pode ser o remédio para ajudar o irmão que está aí do teu lado. Venha, apresente-se. Fale de você. E de como foi para você professar a fé e aceitar este programa de vida nova. Hoje no oitavo passo, professar a fé. Quer falar um pouquinho? Dá tempo ainda, meu irmão. Dá tempo ainda, minha irmã. Não se acanhe. Não fique encabulada. Fale um pouco de você. Alô, 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 palhaço que venceu o craque. O Rafael. Aí de Francisco Beltrão. Que dá uma bonita palestra nas escolas. O palhaço que venceu o craque. É o Rafael. Um abraço aí, Francisco Beltrão. Vale a pena contratar a palestra do palhaço que venceu o craque, viu? Vale a pena. Já estamos chegando a nossa oração da sobriedade, de compromisso e bênção final. Porque hoje vivenciamos aqui, na zona da FM Nova Pinhais, oitavo passo, professar a fé de um programa de vida, de vida nova. No pensar, no agir. Oração da sobriedade. Senhor, admito minha dependência. Sei que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em ti. E entrego minha vida em tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados, para renascer o teu espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei. Professar a fé, orar e vigiar, para não cair em tentação. Servir gratuitamente, para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos, por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Está todo mundo conversando aí, falando na semana passada, é que descobriram a miséria. A miséria passou de 1.6 para 2.7. Nesses meus 15 anos de caminhada, eu sempre digo e sempre disse e continuo dizendo que 10% da cidade, 10% dos habitantes da nossa cidade, 10% dos habitantes da nossa cidade vivem abaixo da linha da miséria. Que ontem à noite não jantaram. E que hoje de manhã não tiveram café com leite. Que ganham, quando muito, 5 reais por dia. Mas a média que ele nos traz, que eu participo aí nas comunidades, dá para chegar com 47 reais que ele ganha no mês. 47 reais que ele ganha no mês. E não aí o propalado 147 reais que ele ganha no mês. Que também é muito pouco. Mal e mal dá para comprar 5 pães francês e um pacote de leite. Vai dar 2.57, 5 pãezinhos e mais 2,40 uma caixa de leite integral. É a alimentação do nosso irmão brasileiro. É a nossa alimentação da nossa irmã brasileira. A corrupção comeu o povo. A corrupção engoliu o povo. A corrupção massacrou o povo. É o trabalhador que sente no couro que tudo que pinta de novo, pinta no lombo do povo. Esta miséria. Imagina Curitiba, gente. 10% vive abaixo da linha da miséria. Imagina aí o teu bairro da barreirinha. São quantos moradores? Como aqui o bairro do Bacaxiri. Somando tudo chega a quase 40 mil habitantes do bairro do Bacaxiri com Boa Vista. 10% vive abaixo da linha da miséria. Ou seja, 4 mil? É muita gente passando fome. É muita gente passando necessidade. Eu sempre falo das escolas integrais. Bater o aluno de manhã e à tarde na escola. Onde tem uma alimentação digna para uma criança, para um aluno. Onde tem um contraturno para fazer o reforço escolar, para não ser um semi-analfabeto. Para tirar a criança da rua, longe das drogas, de coisas ruins. Colocar no esporte, na música, na arte. O Estado, conhecer esta miséria, em fazer uma grande força tarefa, para conhecer esta miséria que existe na tua cidade, no teu estado. Ver a situação social que mora este pai e esta mãe. Muitos drogados, alcoolizados, doentes do álcool. Como é que esta criança tem cabeça de ir para a escola estudar? Se um pai que usa droga, se uma mãe usa droga. Como é que esta menina consegue chegar na escola para estudar? Como é que este menino consegue chegar? Que cabeça ele tem, gente, para poder estudar? Meu Deus. Eu coloquei um mini-projeto na minha página no Facebook. Aliás, eu até estou meio chateado com o Facebook. Eu não sei o que aconteceu, que me bloquearam até dia 20 de fevereiro de 2020. Eu estou bloqueado para mandar mensagem para os meus grupos que eu criei. Os grupos de amigos que eu criei, o Facebook me bloqueou. Eu acho que algum irmão, alguma irmã, não gostou de alguma coisa que eu postei. Estou pagando. Vou ficar até fevereiro de 2020 sem poder postar. Sem passar a notícia da tristeza, da violência e da tragédia. Toda segunda-feira aqui fazemos gratuitamente o passo da pastoral da sobriedade. Mas eu queria que o governo saísse das suas salas e entrasse na vila. Mas entre na vila sem avisar. Entre de soptão. Chegue na hora. Chegue em cima da hora e vá conhecer a dor, o cancro da vila. A dor da vila. A ferida da vila. A fome. A miséria. Não tem uma roupa digna para ir para a escola. Não tem um quarto digno. Não tem um banheiro digno. Não tem uma cozinha digna. Não tem uma mesa para poder fazer a refeição. Porque é muita miséria. Curitiba está cercada de bolsões de miséria. A nossa área metropolitana está cercada de bolsões de miséria. E eu como economista, um cientista político, um cientista social. E irmão e filho desta cidade, onde eu nasci, Curitiba. Que conheço as mazelas da nossa periferia de Curitiba. Da região metropolitana. Eu não posso admitir que um pai saia coletar material reciclável com a sua esposa. Com a sua filhinha sentada no carrinho. Uma menina de 7 anos, um menino de 12. Andando o dia inteiro. Estou dizendo andando. A pé. Não é de carro. Não é de bicicleta, de moto. É a pé. 40, 50 quilômetros por dia. Você acha normal? O teu filhinho de 6 aninhos sair a pé andando na cidade? A gente acha normal para os outros? Quantas crianças padecendo. Porque falta creche. Que falta semei. Falta escola especializada. Falta escolas integrais. Eu só consigo entender um povo feliz se eu tirá-lo da miséria. Eu só posso ver uma família feliz se eu me comprometer com esta família. A você que está me ouvindo, rico empresário, rico empreendedor, que não sabe aonde botar o seu dinheiro, gastando em coisas frívolas. Viajando para a Europa só para tentar tirar um pouco do seu tédio de tanto dinheiro. Procura ver esta família na rua, pare o seu carro um dia na rua, no sábado, no domingo, durante a semana. Pare. Pare e sinta o clamor da rua. Sinta a este pai que quer trabalhar com dignidade puxando um carrinho de material reciclável, que podemos oferecer emprego digno. Que podemos oferecer emprego para esta mãe digna. Um emprego digno para ambos. Ter uma criança protegida na escola. E não no dia a dia na rua, correndo risco de atropelamento. De chuva, de frio, de doenças. E nós ficamos aqui pensando o quê? Ah, é o filho do outro? Lembre-se que um dia você é rico e no outro dia você pode estar pobre. Lembre-se disso. Hoje você pode estar rico. Amanhã você pode estar pobre. Porque você esquece de fazer caridade. Esquece de partilhar a tua riqueza. A quem precisa. Não precisa pegar 10, 15 famílias. Viu, meu irmão, meu pai? Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Adote uma família. Pegue no teu bairro aí e venda essa ideia. Adote uma família. Dê para ela um sustento digno. Que ela tenha comida na mesa. Que suas crianças possam ir para a escola com alegria. Que o seu pai possa ir para o seu material reciclável com alegria. Sabendo que as suas crianças estão na escola. Que estão bem assistidas. Bem seguras. Não adianta eu vir aqui e falar bonito da pastoral da sobriedade. Se eu não pratico lá fora. Que não é só dependência química, não. É a miséria. É a fome. É a luta do dia a dia. A família que sofre. A família que não consegue pagar a conta de luz, de água, que está muito cara. A família que não consegue pagar o imposto. A família que diminuiu a quantidade de pães porque ficou caro. Diminuiu a quantidade de leite porque ficou caro. A qualidade de vida na família começa a cair. A saúde. E tudo vai cair nos cofres do setor público. Que o gasto vai aumentar. Não é custeio, não. É o gasto que vai aumentar na saúde. É o gasto que vai aumentar na segurança pública. Eu não estou criticando ninguém, não. Eu só estou querendo ajudar. Eu não estou criticando nenhum governo. Não, não. Pelo contrário. O governo vem fazendo a sua parte. Mas ainda não descobriram o veio. O veio da fartura da miséria. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dando-os glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, Jesus amado. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor. Meu zeloso e guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos receber a nossa bênção final e vamos chegando na nossa novena da piedade redentora de Cristo, a novena de cura e libertação, com o Padre João Seconello. Ó Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus, que nos encha do seu Espírito, que nos renove na alegria do seu amor, e que nos mantenha em sobredade, agora e para sempre. Amém. Fiquem agora com o Padre João Seconello, com a novena da piedade redentora de Cristo. Agora, no programa SOS Cidadão, novena da piedade redentora de Cristo, com o Padre João Seconello. Fundador da Associação Padre João Seconello, da Pastoral da Sobriedade. Por isso, novamente vamos clamar, vamos suplicar ao Senhor, através da nossa novena, através da nossa súplica de sobriedade, rezão de todos juntos. Novena da piedade redentora de Cristo. Senhor, estou necessitado de toda a graça, e hoje, nesta novena, quero te fazer o meu pedido. Ofereço-te também esta Santa Missa Novena, por nós que somos a Igreja, para que defendamos a vida, prevenindo e recuperando de todos os vícios e pecados. Para que sejamos acolhedores, sóbrios e perseverantes, pela recuperação dos dependentes químicos, pela conversão e perseverança de seus familiares. Vamos nos consagrar à Mãe de Jesus, vamos nos consagrar à Mãe de todas as dores, e a cruz redentora de Cristo, cantando, acolhendo a imagem de Nossa Senhora. Um abraço, Eliane. Um abraço, Edson Lourenço. Todos juntos, fazendo a nossa consagração. Você vai lá? Vai na tela de cabelo? Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz, E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Amém. Tudo o que sou, desejo que a voz pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa, amém. Senhor, admito a minha dependência e a dependência dos vícios e pecados. Admito que estou necessitado de Tua graça. Admito que sozinho não posso alcançá-la. Senhor, pela Tua piedade redentora, dai-me a sobriedade e a paz só por hoje. Piedade redentora de Cristo, atende-me. Piedade redentora de Cristo, liberta-me. Piedade redentora de Cristo, escorre-me. A sobriedade e a paz só por hoje. Graças a Deus. Senhor, pela Tua santa cruz redentora, atende o meu pedido. Pedido de sobriedade e pedido de paz. Eu confio em Ti, Senhor. Ouve o meu clamor e cura as minhas dores físicas e espirituais. Santa Cruz Redentora de Cristo, socorre-me e salva-me. Santa Cruz Redentora de Cristo, liberta-me e cura-me. Santa Cruz Redentora de Cristo, atende-me e dá-me a sobriedade e a paz só por hoje. Graças a Deus. Por intercessão da Mãe de todas as dores, entrego em Tuas mãos a minha família com seus vícios e pecados. Mãe de todas as dores, socorre e protege a minha família. Mãe de todas as dores, liberta e converte a minha família. Mãe de todas as dores, abençoa e santifica a minha família. Mãe de todas as dores, abençoa e santifica a minha família. Mãe de todas as dores, abençoa e santifica a minha família. Senhor Cristo Redentor, estou arrependido dos erros e pecados que cometi. Quero voltar para a Tua graça, quero voltar para a casa, reconciliado com a família e com Deus Pai. Cristo Redentor, perdoa-me. Cristo Redentor, perdoa-me. Cristo Redentor, converte-me. Cristo Redentor, absolve-me. Senhor Cristo Redentor, confesso que sou pecador. E arrependido peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Cristo Redentor, acolhe-me e dá-me o arrependimento. Cristo Redentor, perdoa-me e ensina-me a perdoar. Cristo Redentor, absolve-me e dá-me a sobriedade. Senhor, por Tua Santa Cruz, quero renascer no Teu Espírito para uma vida nova de sobriedade e de santidade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova. Santa Cruz de Cristo, perdoa-me. Santa Cruz de Cristo, restaura-me. Santa Cruz de Cristo, batiza-me de novo. Vitória, Tu reinarás. Ó cruz, Tu nos salvarás. Vitória, Tu reinarás. Ó cruz, Tu nos salvarás. Senhor, quero preparar todos os males que causei. Ajuda-me a devolverem graças e bênçãos a todos que eu prejudiquei, por causa dos meus vícios e pecados. Senhor, restaura-me e dá-nos a sobriedade. Senhor, abençoa-me e dá-nos a paz. Senhor, aumenta a nossa fé e dá-nos a perseverança. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade, na intercessão da Mãe de todas as dores, de todos os santos e da Igreja. Senhor, instrui-me na Tua Palavra. Senhor, dá-me a Tua paz. Senhor, restaura-me de novo. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, quero permanecer nos Teus ensinamentos com sobriedade. Senhor, ensina-me a orar e vigiar. Senhor, instrui-me na Tua Palavra. Senhor, salva-me por Tua Cruz Redentora. Foi no Calvário que Ele sem falar Mostrou ao mundo inteiro o que é amar Senhor, servido a exemplo de Maria, nossa Mãe e Mãe de todos. Mãe de todas as dores, quero servir Jesus nos irmãos. Mãe de todas as dores, quero ver Jesus nos irmãos. Mãe de todas as dores, só por hoje vou seguir Teu exemplo de amor e serviço. Senhor, celebrando a Eucaristia na comunidade com os irmãos, dêem força e graça para perseverar neste programa de vida nova, só por hoje, graças a Deus. Senhor, instruídos na Tua Palavra e alimentados no corpo e sangue de Cristo, dai-nos a sobriedade só por hoje. Senhor, instruídos na Tua Palavra e alimentados no corpo e sangue de Cristo, dai-nos a sobriedade só por hoje. Senhor, quero fazer de todos os dias da minha vida uma festa. Uma festa de partilha e de serviço, uma festa sóbria e solidária. Irmanados com todos na mesma esperança, por uma vida sem males e sem drogas. Senhor, liberta-me, Senhor, cura-me, Senhor, acolhe-me, Senhor, absolve-me, Senhor, batiza-me de novo, Senhor, restaura-me, Senhor, instrui-me na Tua Palavra, Senhor, alimenta-me no corpo e sangue de Cristo, Senhor, dai-nos a sobriedade só por hoje, graças a Deus. Senhor, por intercessão da Mãe de todas as dores e nossa Mãe, atende o meu pedido e dá-me a Tua bênção, a Tua paz. Amém. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem você aqui? Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em ti. Eu te amo porque vejo Cristo em ti. E agora fiquem com a música do nosso diretor e produtor do programa, o Tony, o Antônio Estáquio, a música Criação. Conto com todos vocês, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, ele há de querer com toda certeza. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Por amizade atrás, foi Deus que criou Então vamos compensar A vida foi só